ele teve vantagem no terceiro, mas os outros dois ele já tinha perdido, tá ligado? Ah, entendi. Na minha análise, assim. Uhum. Mas a foi a... quem que foi mesmo a... eu sempre esqueci o nome dela. Ali, Alice... não é ali, eu sempre falo Alice Gore. Quem que foi a jurada mesmo? Bárbara Sweet. Bárbara Sweet, isso. Ela... difícil posição dela, né, mano? Porque você tem a até inteira... Ela tava em casa. Ela era a jurada da casa em casa, votando contra o MC da casa. Nossa, que... que pica. É difícil essas horas. É difícil, pai. É a mesma coisa que, tipo, você tá aqui na final do Interestadual da aldeia. Uhum. E tá batalhando, tipo, Big Mike e Johnny e, tipo, eu ter que votar no Johnny. Tá ligado? Em casa. Em casa. Votando contra o MC da casa, com a plateia de casa, tipo, me vaendo, tá ligado? Agora eu quero saber sobre você. Por que aceitar um convite de ser jurado? Hoje. Por dinheiro. Grana. Porque eu sou vegano. É, porque eu sou vegano, tá ligado? Mano, a parada é o seguinte. Existem eventos e eventos. Tá ligado? Uhum. É... Um exemplo clássico desse ano. Tipo, no ano passado, ou nesse ano ainda mesmo, acho que foi no ano passado, o Bob perguntou se eu seria jurado do aniversário da aldeia. Foi no ano passado. Uhum. Falei, mano, não seria jurado do aniversário da aldeia. Não, tipo, eu teria que receber muito bem pra isso, tá ligado? Uhum. Dele, ah, por quê? Porque, mano, é um evento que é mais show. Se eu votar tecnicamente, não vou votar no que o público gosta, porque o público, nesse tipo de evento show, em batalha de trio, vai querer um mais showman. Uhum. E se eu votar no mais showman, só por votar no mais showman, eu não vou estar me sentindo confortável. E aí, eu vou tomar um hate de graça, tá ligado? Por mais que eu receba ali um cachê, ainda é de graça o hate, porque isso não se paga, tá ligado? Sim, com certeza. É... E aí, esse ano, eu comecei a pensar, não, tipo, existe um valor que vale a pena. Depende assim, tipo, porque, mano, você vai num evento, a premiação do evento é 10k, 20k. Aí, o jurado ganha, tipo, 200 reais, 300 reais. Não vale. Você ficar sendo xingado por conta de 300 reais, e, tipo, o prêmio é 20k. Uhum. Então, esse tipo, o leite, mano, quer me contratar de jurado, firmeza. Só que o meu cachê vai ter que ser pelo menos 10% do valor do prêmio. Uhum. Tá ligado? Pra eu aguentar o hate. Claro, e é um trabalho muito, é muito desgastante, tá ligado? O Bigão falou sobre os hate que ele sofreu aqui, que ele ganhou uma batalha. Então. Imagina você julgar, tá julgando, né? Não, mano, eu abro a minha live e tem gente até hoje me dando hate por causa do voto no Bórdia Missa Nacional 2016. Nossa. Além dos votos recentes, do voto do Bórdia Missa, tem gente me dando hate de seis anos atrás. Tá ligado? Então, é isso, tipo, vou ser jurado, mas firmeza, eu quero, tipo, 10% do valor do prêmio como o meu cachê. Porque o jurado, ele trabalha, tipo, numa chave de 16 MCs, ele trabalha as 15 batalhas. Tá ligado? Ele não pode batalhar uma vez, perder e sair andando e ficar só com o cachêzinho dele que nem os MCs. É um trabalho que demora, é o mesmo trabalho que tem o apresentador que tem o DJ. Então, o cachê do jurado não pode ser, tipo, muito diferente do apresentador e do DJ, tá ligado? E se o jurado tá, tipo, na responsa de dar o voto pro prêmio, que é um prêmio que muda a vida de um MC, como que eu vou aceitar uma responsa dessa, tipo, recebendo pouco pra tomar muito hate? Aí é que, putz, o que nem o Baweb, cara, o Baweb, o cara que sabe um bom jurado, só que ele gosta mais de ser MC, né? Mas é muito difícil, o que ele já sofreu também, até mesmo, o Johnny teve essa polêmica agora com os jurados, mas antes ele também teve. E o que ele sofreu, ele contou pra mim no podcast, nossa. Então, é aquilo, velho. E aí, tipo, eventos e eventos, num evento maior, tipo, mano, aldeia, nacional, Red Bull, cachê, tipo, o cachê tem que valer a pena, tá ligado? Pra eu ir. FMS, mano, FMS, você, tipo, tá lá, você sabe quanto eu ganho, não vou ficar falando, mas você sabe quanto eu ganho. Pra mim, não é pelo dinheiro, não vale a pena. O que eu ganho lá não vale a pena. Mas, é uma parada nova que eu quero participar pra entender como funciona e também, tipo, pra dar a minha contribuição, porque é uma parada que você tá assistindo no Brasil e eu acho que é importante ter gente que é da cena dentro pra entender o que tá acontecendo e, tipo, também dar um direcionamento bom, porque é aquilo, se ficar só o pessoal, tipo, ah, chegou a Urban Roosters e aí a Urban Roosters que vai tomar conta, mas a Urban Roosters não conhece o Brasil do jeito que a gente conhece. Sim. tá ligado? Ah, aham. É, ah, mas a Urban Roosters vai, tipo, contratar as pessoas, tipo, que querem, vão aceitar. Tipo, não dá pra ser só assim, tem que ter gente da cena dentro pra, a gente dando direcionamento pra que seja bom pra cena. Então, pra mim, é importante por conta disso. que a gente tem que ter gente